Dois casos parecidos, no mesmo dia, todos investigados na Delegacia de Homicídios de Goiânia, porém, ainda sem nenhuma relação. Goiânia é a cidade dos parques. E neste domingo, um fato curioso, aliás, dois fatos curiosos chamaram a atenção. Dois corpos encontrados em dois parques em regiões diferentes de Goiânia. O primeiro, por volta de sete e pouco da manhã, aqui no residencial Água Branca, região aqui do Jardim Novo Mundo. Do lado de lá, fica aquela parte onde tem o fórum, onde tem a Assembleia Legislativa, Prefeitura, Parque Los Andes, condomínios fechados. E na parte de cá, região do Água Branca, Riviera, toda essa região aqui da parte leste da capital. Era início da manhã de domingo, quando a polícia foi acionada. Ao chegar aqui a este parque, que é o Parque Municipal Pedro Saloimã, que fica na região do Água Branca, eles conseguiram encontrar o corpo de um jovem. O rapaz estava de calça jeans e sem camiseta. Já de início, deu para perceber que era uma execução. A vítima, de 18 anos, foi atingida com três disparos de arma de fogo na região da face. Foi feita agora a diligência de campo. Eles estão fazendo todos os levantamentos possíveis para encontrar a autoria e a possível motivação do crime. O que se sabe é que Otto Nunes Jardim, um rapaz de apenas 18 anos, foi atraído para cá. Pela perícia inicial, deu para ver ali que ele não foi arrastado, que o corpo não foi transportado. Então, ele que foi encontrado mais ou menos aqui nesse pedaço, perto daquele pé de limão, ele veio para cá e se encontrou com quem o matou, Otto Nunes Jardim, 18 anos. Um rapaz que, inclusive, pertencia a uma torcida organizada vinculada ao Goiás Esporte Clube. Só que a polícia ainda não afirma se esse pertencimento dele a uma torcida organizada tem a ver com a execução, com o homicídio que praticaram contra ele. A vertente principal hoje está relacionada ao tráfico de drogas. Agora a gente está fazendo a questão da análise do telefone da vítima, foi aprendido no notebook e agora também a gente vai fazer aquele levantamento de câmeras no local para saber quem foram os autores desse crime. Exatamente aqui neste ponto, o rapaz foi assassinado. Aqui no Água Branca, a cerca de 600 metros da casa onde ele morava. A equipe da Polícia Civil, através da lei de homicídios, está em campo, fazendo contato com os familiares, com os seus amigos, para atassar a rotina dele do último dia que ele foi visto até o momento que ele foi encontrado sem vida, para saber qual é a real motivação e quem são os executores. Ainda no mesmo dia, um segundo caso para a Delegacia de Investigação de Homicídios. Também em um parque aqui da capital. Estamos no Jardim Botânico, aqui na região do setor Pedro Ludovico, um dos maiores parques municipais de Goiânia. Seis horas depois, por volta ali de 1h40 da tarde, a polícia é novamente acionada. Um homem disse ter visto um corpo bem aqui neste lago. A polícia chega ao local, aqui a gente ainda vê a fita zebrada que passaram por aqui, para que ninguém tivesse acesso ao lago. E aí o corpo de bombeiros é acionado. O corpo de bombeiros com a parte náutica adentra o lago e consegue fazer a retirada deste corpo. O homem estava sem nenhuma documentação. O Instituto Médico Legal é acionado e também a polícia científica. Daqui o corpo é levado e a investigação segue com a DIH, só que com outro delegado, o doutor Hernani Kaze, que nesse momento, inclusive, está em diligências, tentando entender quem pode ter cometido esse crime, fazendo uma ligação também com a possível motivação. Provas já estão com a delegacia de homicídios. E nas próximas horas, mais informações sobre esse caso devem aparecer. E aí Obrigado.